Música Primeira cidade planejada do país, referência nacional no gerenciamento do lixo e detentora do selo Eco Cidade Limpa do Iap. Eleita a melhor cidadezinha do Brasil pela revista Viagem e Turismo. Em Tibagi, a preocupação com a preservação do meio ambiente é questão prioritária e o desenvolvimento sustentável pauta todas as ações da administração pública. É neste contexto que se busca agora a solução para um dos maiores problemas enfrentados em praticamente todos os municípios brasileiros, a habitação. A ideia nasceu da necessidade. Não basta apenas realocar as famílias que vivem em áreas de risco, mas é urgente proporcionar moradia digna, com qualidade de vida. Música Eco Moradia Construção de 300 casas com baixo custo, de impacto ambiental reduzido e utilizando mão de obra associativista. É este o perfil do programa que mais uma vez coloca Tibagi como exemplo. Gera trabalho e renda, preserva o meio ambiente e beneficia a população que mais necessita. As residências são construídas com tijolos ecológicos, são cobertas com telhas de embalagem longa vida, recicladas e utilizam madeira oriunda de florestas certificadas. O Eco Moradia atua baseado nos objetivos de desenvolvimento do milênio, os oito jeitos de mudar o mundo, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Música Música As moradias de interesse social têm 36 metros quadrados e são entregues com kits de imóveis. O custo é de aproximadamente R$ 150,00 o metro quadrado, praticamente um terço do valor praticado em outros projetos sociais. O Eco Moradia comprova que a transformação é possível, só depende da vontade de fazer. Para mudar o mundo, é preciso sonhar e edificar os planos no terreno da esperança. Música 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 Música